Quem tá de frente proibidão do rio, tem que respeitar Tropa do lobo mal que tá passando e as novinhas se acabam Rebola sua safada, bate a ponta na glocada Se iludiu com o Toizinho e com a tal tal Se iludiu com o Ferraz e com a tal tal Se iludiu com o Doizinho e com a tal tal Se iludiu com o Alex e com a tal tal Se iludiu com o Bejau e com a tal tal Rebola sua safada, bate a ponta na glocada Olha ele passando, todo trajadinho A camisa da Nike, o cabelo em desfaça Ele tem cara de golpe, mas quero me envolver Vai novinho, me fode que eu quero dar pra você Eu fico de quatro, eu fico de frente Vai, dois, dois, sim Deixa eu sarrar no seu pente Vai, dois, dois, deixa eu sarrar no seu pente Deixa eu sarrar no seu pente Vai, dois, dois, dois Deixa eu sarrar no seu pente Vai, dois, três, dois, dois, três, dois, três Jogando nessa bunda pra baixo e passando Vai, dois, dois, três, dois, três, dois, três, três Tropa do lobo mal que tá passando e as novinhas se acabam Rebola sua safada, bote a ponta na glocada Se iludiu com o Toicinho e com a tal tal Se iludiu com o Ferraz e com a tal tal Se iludiu com o Dois e com a tal tal Se iludiu com o Alex e com a tal tal Se iludiu com o Dois e com a tal tal Rebola sua safada, bote a ponta na glocada Olha ele, olha ele passando, todo trajadinho A camisa da Nike, o cabelinho desfaçadinho Ele tem cara de golpe, mas quero me envolver Pai novinho me fode que eu quero dar pra você Eu fico de quatro, eu fico de frente Deixa eu sarrar no seu pente Deixa eu sarrar no seu pente Vai sarrar, vai sarrar, mas cria que tá de bloco aqui na santa Jogando essa bunda com tu pra baixo e pra cima